Se o pedido é a respeito da questão de iluminação pública, nós estamos aqui falando de fatos. No passado, até pouco tempo, nós não tínhamos iluminação pública. Hoje, nós temos, com certeza, mais de 90% do município de Vendor do Rio. Tive informação não confirmada por escrito, mas tive informação de aula em torno de 97% do município do Rio. Aliás, muito bem iluminado. Só que a lei precisa ser revista, alguns detalhes. Já foi aprovado, naturalmente, mas lá, por aí, na Câmara, e não deu certeza se o seu executivo enviou ao Legislativo, há um projeto em andamento para que a casa aprecie, evitando, vamos dizer, tecnicamente, vícios formais. Se o cliente tivesse de vista no processo Legislativo, o vício aqui parece ser de ordem formal. Eu sei, um ano, dois mandados, três mandados de segurança, anteriormente, aí, perdi aqui, ganhei um titular, um outro perdi, o terceiro me lembro agora, como é que estava. Mas, em suma, o que se discute aqui é a questão do vício formal. A lei foi boa. Por que foi boa? Porque nós temos iluminação, o dinheiro é carimbado. Não se pode comprar uma cibarinha, meu senhor, de iluminação pública. É só iluminação pública e ponto final. Então, que conta os fatos, um argumento. Para ele, a iluminação, todos sabem, todos estão nos ouvindo, quem não pode, os mais carimbos, não pagam nada, e é uma grande massa, 60% da orgânica, dos consumidores, e, a partir daí, é que se começa a pagar alguma coisa, quatro, cinco, vinte, trinta, cem reais, os mais, a barba, os que mais consome. Mas a maioria paga em torno de cinco reais, eu diria, três reais, o caso, mas cinco, sete reais é a média, da maioria dos que paga. Por esse momento, conforme funciona. Então, a lei parece que é boa, e digo, como cidadão, inclusive, não apenas como curador do interesse público, os furgos, os estupros, diminuíam consideravelmente em determinados setores da cidade. Estou conversando há poucos dias com a autoridade policial aqui no município, e nota-se que, em locais onde haviam furgos constantes, em especial nos bairros mais carentes, ali na região de Ardões do Peiras, no meio da ponta da Nova Pimenta, houve indivisão dos furgos, houve indivisão daqueles que são dados à prática da equilíbria. Razão de quê? Razão da determinação pública. Então, e com certeza, em consequência, indivisão de mortos, indivisão do narcotráfico, com certeza. Então, eu tenho que pedir na casa também para que aprecie ainda, também com todos os nove atores atuais, esse processo legislativo de adequação, que já existe a lei, de adequação da lei de indivisão pública.